Mais de 8 milhões de estudantes em todo o Brasil fizeram o Enem neste fim de semana, o Exame Nacional do Ensino Médio. Desse total, 20 mil inscritos eram da região serrana do Rio de Janeiro. E para os professores e alunos, as provas não saíram muito do esperado. E agora a expectativa é aguardar o resultado do exame, que dá acesso às universidades públicas. Para os profissionais da área, o Enem foi previsível e quem se preparou não teve muita dificuldade. Mas algumas questões de matérias que estão para serem retiradas do currículo escolar apareceram mais do que o esperado. O Enem esse ano foi bem dentro do esperado em algumas matérias, principalmente em matemática, questões diversificadas, português muito texto, química também diversificou bastante. A única coisa que deixou um pouco a desejar nesse aspecto foi a física. Nós tivemos duas questões falando de efeito dupla, duas questões falando de polícia, então a gente entende que poderiam ter diversificado um pouco mais. De modo geral, o aluno gostou da prova. Pelo menos aquele que estudou e se preparou para o Enem, ele ficou bem tranquilo, porque a prova não teve nada assim fora do que a gente esperava. Então quem se preparou bem... A visão geral do Enem é que o Enem foi, mais uma vez, bem previsível. Foi uma prova muito boa. Lógico que todo ano ele dá ênfase em algumas coisas. O tema da redação foi bom, falando aí da intolerância religiosa, mas dentro do previsto, tudo foi previsto. Eu acho que um pouquinho a mais de sociologia e filosofia, um pouco que o governo está falando que não e de repente cobra mais isso. Então foi um caminho oposto que o governo estava falando. A ansiedade maior foi sobre o tema da redação, que tem um dos maiores pesos na pontuação final do exame. Teve o tema da redação discutido várias vezes dentro de sala de aula, algumas redações escritas sobre esse assunto. Para mim o tema foi bem desenvolvido, desenvolvível, e foi uma abordagem boa, atual e do cotidiano, que muita gente passa por isso e tal. Operações da Polícia Federal para combater fraudes no Enem resultaram em prisões em todo o país. Mas em Nova Friburgo não houve nenhum caso de irregularidade. Principalmente aqui em Friburgo eu achei excelente, eu tive uma equipe muito grande fazendo publicidade em todos os locais. E assim, pelo que a gente pôde acompanhar, todo mundo fechou os portões pontualmente às 13 horas, não teve tumulto depois disso. Pelo menos eu não vi nem ouvi falar nada disso aqui em Friburgo. O nosso próprio colégio teve o Enem sediado, para você ter uma ideia, eu que sou o proprietário da escola não tive nem acesso à escola. Então assim, na minha visão foi muito bem fiscalizada, pelo menos aqui em Nova Friburgo. E logo após o término das provas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou um balanço geral do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio teve 30% de abstenções de candidatos. A porcentagem é a maior desde 2009. Do total de mais de 8,6 milhões de candidatos inscritos no Exame, 271.033 pessoas tiveram as provas adiadas para os dias 3 e 4 de dezembro, em função das ocupações das escolas por todo o país. O Amazonas foi o estado com maior porcentagem de abstenções, 37,4% dos inscritos. Já o Piauí teve a menor taxa de abstenção, com apenas 22,7%. 768 candidatos foram eliminados do Exame, 641 por descumprimento das regras do edital, 120 por portar objetos eletrônicos identificados por meio de uso de detectores de metal, e 7 por recusa de coleta de dado biométrico. E logo após terminar a prova do Enem, nossa equipe já estava de saída de uma universidade, onde sediou a prova do Enem, no bairro das Brownies. Um senhor chamou nossa equipe para reclamar do lixo que os alunos deixavam pelo caminho. Ao entrar para fazer a prova, todos eles recebiam uma sacola, onde poderiam colocar ali seu celular, garrafa d'água, o que fosse permitido entrar em sala de aula e assim colocar debaixo da carteira para fazer a prova. Mas muitos desses alunos saíram dali com o saquinho na mão e acabaram jogando o lixo durante todo o caminho até o centro de Nova Friburgo. A situação do lixo aqui nas Brownies após o Enem é a mais chata possível, vamos dizer assim. O pessoal, os alunos, os estudantes que vieram fazer a prova do Enem, simplesmente recebem uma sacolinha para a colocação de celular e objetos pessoais e quando terminam a prova, recebem de volta esse material, simplesmente eles abrem as sacolinhas e jogam, vem jogando pela descida das Brownies abaixo. Como não há também muitas lixeiras para a captação desse material, eles, pelo menos, em vez de guardarem as sacolinhas e descartarem na próxima lixeira ou levarem para casa e descartarem em casa, simplesmente eles vêm jogando pela rua. Porque a rua ficou lotada desse material, é um plástico que não é degradável e muito chato uma situação dessa. E fica aquilo tudo indo para os bueiros, podendo entupir as galerias. Quer dizer, não basta só fazer a prova do Enem. Eles têm que ser orientados, infelizmente, pela direção ou da universidade, seja a nível federal, estadual e até municipal, para que não descartem esse lixo na rua.